A produção brasileira de grãos no período de 2024-2025 deve chegar a 322 milhões de toneladas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Esse volume indica um aumento de 8,3% em relação ao obtido em 2023-2024, o que representará, caso a previsão se confirme, mais de 24 milhões de toneladas colhidas a mais que no ciclo anterior. Um dos principais produtos que faz parte da alimentação do brasileiro, o arroz, deve ter crescimento de quase 10% na área semeada. E para incentivar a produção, o programa Arroz da Gente, da Conab, oferece acompanhamento técnico e a garantia de comercialização desse arroz. Para tratar desse assunto, vamos receber ao vivo, aqui na Voz do Brasil, o presidente da Conab, Edgar Preto. Boa noite, presidente. Boa noite, um prazer estar com vocês, ter o privilégio e transmitir um fraterno abraço aos brasileiros que estão sintonizados conosco. Presidente, vamos começar falando sobre a safra de grãos 2024-2025. A previsão da Conab é que haja um aumento da produção aí de 8,3% em relação ao ano passado. Qual o motivo desse aumento? Bom, primeiro que nós temos um povo trabalhador, né? Toda a nossa homenagem aos homens e às mulheres do campo, que levantam cedo, que dormem tarde e colocam na nossa mesa o essencial para a nossa vida, que é o alimento. Temos uma estrutura agrícola excepcional, temos um solo fértil, um dos melhores do mundo. E temos, obviamente, políticas públicas novamente, a mão amiga do governo estendida para esses homens e as mulheres do campo. 322 milhões de toneladas, a primeira previsão que a Conab faz nesse início de ano agrícola e, em se confirmando, será a safra histórica. Além dos 8,3% que a expectativa de aumento é maior do que a super safra 2022-2023. Voltou o plano safra, plano safra da agricultura familiar da mesma forma. Não faltará recurso através dos financiamentos e, com destaque muito especial, para quem optar em produzir comida no Brasil, tem juros subsidiados. Voltou a ser um bom negócio produzir alimento no nosso país. Então, com a mão do governo, as políticas públicas e a disposição dos homens e das mulheres no campo, a gente se avizinha para essa safra histórica no nosso país. E quais devem ser os destaques dessa próxima safra, presidente? A soja continua sendo o carro-chefe do nosso país. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de grãos desse grão do mundo. A previsão que a Conab faz é que, muito possivelmente, a gente terá o destaque para a questão da soja, mas, principalmente, um aumento também na exportação, por dois motivos especiais. A demanda, especialmente da China e da Europa e os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador, vai exportar menos. E o Brasil, com a sua capacidade, está ocupando novamente esse espaço. Mas o destaque especial é para o arroz e o feijão, que são os dois alimentos que são base alimentar do nosso povo. Por 13 anos consecutivos, o Brasil perdeu espaço nessas duas culturas, muito por força de não ter tido mais políticas públicas. Com esses incentivos que o governo está dando, o agricultor voltou a acreditar que produzir o arroz e o feijão é um bom negócio. Nós temos a expectativa do Brasil voltar a produzir mais de 12 milhões de toneladas de arroz. Inclusive, o governo federal criou regras para que os produtores possam vender arroz para a Conab. Quais são essas regras? Foi lançado ontem, dia 12, Dia Mundial da Alimentação, o programa que é o contrato de opção de venda. O que é isso? O agricultor que se interessar em produzir arroz, nós vamos garantir, além do preço mínimo, 20% a mais. E vamos assinar um contrato com eles. Se lá na hora de vender, o preço do mercado estiver acima do que está contratado, ele não precisa honrar esse contrato, porque ele é um contrato de opção. Mas se o preço do mercado estiver abaixo desse preço estabelecido, nós vamos garantir que vamos comprar. Já está disponibilizado para a Conab um bilhão de reais. Podemos comprar até 500 mil toneladas de arroz e todos os contratos que nós executarmos será feito o estoque público. Quando o preço subir para o consumidor, tendo estoque de arroz nos armazéns da Conab, a gente coloca esse arroz no mercado e vamos garantir que o consumidor, nesse conjuntinho arroz e feijão, será mais barato no prato dos brasileiros. Agora, ainda falando de arroz, né, presidente, a Conab criou o programa Arroz da Gente para estimular a produção do arroz também. Então, além de comprar para depois garantir um preço melhor para o consumidor, está tendo também um estímulo para a produção do arroz. O que é o programa Arroz da Gente? Como é que ele funciona? O Arroz da Gente foi elaborado pela Conab, em parceria com o MDA, com a MDS e é direcionado especialmente, Mariana, à agricultura familiar. Nós queremos diversificar a produção de arroz. Hoje tem uma concentração, Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% dessa produção, vai continuar sendo essa excelência na produção, esse grande Estado, pela sua capacidade. Mas nós também queremos otimizar recursos. É caro trazer o arroz do Rio Grande do Sul para colocar no Norte, Nordeste e no Centro-Oeste. Então, nós vamos diversificar, garantir que os agricultores familiares terão crédito, nós vamos garantir o armazenamento, nós vamos garantir a compra e vamos garantir um preço justo. E esse arroz do Arroz da Gente, nós queremos utilizar ele para a rede assistencial. Comprar para o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, comprar para as escolas, para a merenda escolar, botar nos hospitais, botar nas creches, botar nos abrigos. Todo aquele público que precisa ser alimentado, com alimentação comprada pelo governo federal, especialmente o arroz, nós vamos garantir a compra com o Arroz da Gente. É uma parceria também com a Embrapa, que vai garantir a certificação desta semente e nós vamos colocar no Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, a diversificação desse produto do arroz. Como eu disse, é o típico prato dos brasileiros. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Conab, Edegar Preto. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado pela participação.